E aí gente, de volta aqui no canal do Branco, agora pra falar a respeito do melhor solo, melhor solo aqui ó, aspas, aspas com o dedinho né, melhor solo de guitarra de todos os tempos. Mas antes eu quero falar dessa promoção que tá na tela aí, quarta-feira tem live 21 horas com a promoção aí da Tap Station, nós vamos sortear uma pessoa que vai levar 5 litros dessa bela cerveja hein. Fique de olho pra saber como concorrer, beleza? Olha só, o que nós vamos falar agora é polêmico, polêmica, aliás teve polêmica já no vídeo anterior, veja aí quem não viu do RPM né, a justiça proibiu o Paulo Ricardo de usar as músicas da banda dele, isso é bizarro, mas tem toda uma questão né, então vejam lá o vídeo. Agora eu vou falar dessa daí, revista Total Guitar, já falei deles aqui várias vezes né, porque eles fazem várias listas e tal dos melhores de todos os tempos, melhores guitarristas, melhores solos, e a partir da lista dos 50 melhores solos, eles decidiram criar o solo perfeito juntando partes, digamos assim, desses solos todos através de um software né, porque como eles divulgaram, eles usaram o poder da ciência para criar o Franken Solo, Franken Solo com referência a Frankenstein né, seria uma colagem, então aí o resultado a gente vai ouvir uma hora, ou melhor um minuto, imagina uma hora, seria um solo do Dream Theater né, não é o caso, um minuto e 40 segundos. Aliás o vídeo do Dream Theater que eu fiz aqui no canal, falando do menino lá, baterista, impressionante, é o meu vídeo mais assistido de todos os tempos, obrigado. Vamos lá. E aí de acordo com o pessoal aí da Total Guitar, eles deram especificações técnicas né, primeiro o tempo, variando entre 64 e 170 BPM né, que é a batida por minuto, optamos por um número próximo dos 120 BPM né, uma média, uma escala menor é essencial, estávamos, estamos em Mi menor, mas em alguns momentos em Mi menor harmônico e Midórico, isso aí é só para quem manja muito de campo harmônico, essas coisas, que é difícil para caramba para pessoas leigas em música né, como eu, eu digo na parte teórica técnica né, o mínimo de duas oitavas e meia de intervalo de afinação seria vital, mas aqui até vemos as três oitavas, as notas mais baixas aparecem na primeira metade do solo, antes de se chegar ao ponto mais alto, os compassos mais intrincados da música começam a um terço do fim, e nós nos certificamos que existe uma mistura de rapidez com ganchos melódicos, tudo coisas essenciais, de acordo com o pessoal da Total Guitar, e aí de tudo isso saiu isso aqui que a gente vai ouvir agora, o resultado ficou ó, uma bosta, não nem tanto vai, mas não surpreende ninguém eu acho, vamos escutar aqui, deixa eu baixar o meu volume aqui para não dar um retorno, só um minutinho, acho que já está no esquema, vai lá, vai lá, e aí Se inscreva no canal 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 E quem não for inscrito no canal Sempre aparece aqui no finalzinho aqui do vídeo A bolinha pra se inscrever no canal Certo? Então muito obrigado e até o próximo vídeo Não esqueça então Certo? Valeu gente Até o próximo vídeo Fechou?